A vida pra mim nem foi fácil e nem foi difícil Eu gosto muito da minha vida atual Tudo é bom pra mim O amor está nos meus sonhos E eu me amo A vida pra mim nem foi fácil e nem foi difícil Eu gosto muito da minha vida atual Tudo é bom pra mim O amor está nos meus sonhos Eu acho que eu e a minha família ainda estamos vivos Porque a gente tem uma missão E está fazendo o que tem que fazer A vida pra mim nem foi fácil e nem foi difícil Eu gosto muito da minha vida atual Tudo é bom pra mim O amor está nos meus sonhos E eu me amo A música toca sentimentos 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 A CIDADE NO BRASIL